O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E o corona volta, infelizmente, às manchetes. Tínhamos dois casos da nova variante, o Omicron, e agora já são sete, enquanto as crianças de mais de cinco anos continuam a ser vacinadas sem nenhum efeito colateral muito importante. Mas há preocupação no país. O turismo foi proibido. Mais uma vez, as fronteiras estão fechadas e os cidadãos que retornam ao país, aqueles que são residentes e podem voltar, têm agora que fazer uma quarentena de três dias. Teste de PCR antes de embarcar, teste de PCR na chegada, teste de PCR três dias depois, quando se encerra a quarentena. Acredita-se que assim será possível conter uma nova onda e manter o país em uma relativa normalidade. E a revista Economist confirmou aquilo que todos já sabíamos. Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo. É realmente inviável viver em Tel Aviv, a não ser que se ganhe um dos salários correspondentes aos trabalhos na indústria de high-tech. Obviamente, aqueles jovens que ganham sete, oito mil dólares por mês, não tem problema em pagar dois mil dólares de aluguel por um estúdio de 40 metros. Mas todas as pessoas envolvidas com serviços, garçons, motoristas de táxi e uma série de outros trabalhos pagos com salários normais, estão sofrendo muito. Não só em Tel Aviv, mas praticamente em todas as cidades israelenses. Quanto isso poderá aguentar? Ninguém sabe. Enquanto continuam a chegar os bilhões de dólares dos IPOs das empresas de high-tech, provavelmente essa situação continuará crítica. E os problemas nas relações com os Estados Unidos continuam na pauta. Nada muito sério, nada que possa afetar significativamente a cooperação estratégica, mas há pontos que todo o tempo trazem preocupação. A questão do consulado para atender os palestinos em Jerusalém Oriental, a questão da construção de novas casas nos assentamentos, especialmente na área E1, que liga Jerusalém a Malé Adumim e no bairro de Atarot, no norte da cidade, e as negociações nucleares com o Irã, que vão engatinhando, mas que eventualmente vão apresentar discrepâncias entre as posições de Israel e dos Estados Unidos. continuaremos acompanhando por aqui. Nos vemos na próxima semana.